Eu vou iniciar um estrofe no mote. Eu achei assim bonito o mote, não sei quem é o autor do mote. Aí eu fiz o estrofe e o mote é o seguinte, meu irmão seja irmão me dê a mão, vamos juntos a casa do senhor. Aí eu disse, seja amigo, honesto e verdadeiro, seja humilde, respeite e trate bem, dê um pão por irmão a quem não tem e do mendigo se torre companheiro. Com dinheiro na vida ou sem dinheiro, precisamos da paz e do amor. O pecado para nós é uma dor que só passa na hora do perdão. Meu irmão seja irmão me dê a mão, vamos juntos a casa do senhor. Teve outro mote que o camarada deu, dizendo o seguinte, quem tiver um pão de vida, com quem não tem nenhum pão. Aí eu disse, se você pensa que é forte, não queira humilhar ninguém, que é aquele que nada tem, não teve direito a sorte. Cada um, depois da morte, vai para debaixo do chão, vivo, faça a construção, dá escada para a subida. Quem tiver um pão de vida, com quem não tem nenhum pão. Eu vou dizer mais um no mote, depois um sem ser em bote. Aí o mote que um rapaz disse, mamei muito na minha mãe querida, sem saber o valor da mãe da gente. Aí eu disse, uma mãe amamenta o filho seu, com o leite por Deus purificado, a criança que mame é sem pecado, inocente do jeito que nasceu. O filho sem mãe, o filho sem mãe, ele perdeu, quem lhe deu uma vida de presente. Se o filho crescesse consciente, sua mãe era bem reconhecida. Mamei muito na minha mãe querida, sem saber o valor da mãe da gente. Aí tem um estrofe aqui em dez linhas, linhas furtadas, como muita gente diz. Eu pensando assim na situação que tem muita gente que se acha importante, porque acha que tem alguma coisa mais do que os outros, e deles que eu acho que até pensa que não morre. Aí eu penso diferente. Eu disse, eu não sou dono de nada, mas sou até consciente, que até a vida da gente não é nossa e emprestada. Toda beleza se finda, saber eu não sei ainda, o fim tem segredo imenso. Quem tem orgulho e maldade, é triste a realidade, se for do jeito que eu penso. Eu pensando já assim comigo mesmo na questão de uma idade já avançada, aí eu disse, o meu sonho de ilusão já está quase invencido, já fui 80% pelo meu tempo vivido, os 20 que restam é pouco para eu ficar iludido.